Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. É com alegria que eu saldo você mais uma vez nesse vídeo e muito obrigado por estar junto com a gente para mais uma vez nós darmos uma repassada, uma recapitulada na lição da Escola Sabatina. Eu quero aproveitar e fazer para você a propaganda do nosso próximo trimestre. A verdade presente em Deuteronômio. Esta aqui já é a nossa próxima lição. E você já pode fazer contato com a Casa Publicadora Brasileira no site cpb.com.br ou então ligar lá no 0800 da Casa Publicadora Brasileira e já solicitar a sua lição e o melhor é você fazer a assinatura para que você não tenha dificuldades e para que ao longo do ano chegue para você direitinho, tá bem? 0800 979 0606. É o 0800 da Casa Publicadora Brasileira. E nós no próximo trimestre vamos estudar então o livro de Deuteronômio. A minha lição já está aqui e eu espero que você logo logo também tenha a sua em mãos. Se é que você já não comprou, já não está com ela em mãos, tá bem? Estamos aí neste trimestre ainda estudando sobre descanso em Cristo. E chegamos agora à nossa nona lição, Ritmos do Descanso. É o que nós vamos ver hoje, Ritmos do Descanso. Por isso, pegue sua lição e vamos brevemente recapitulá-la. Mas eu quero antes aproveitar e convidar você para se inscrever aqui no meu canal. Se você não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, porque tudo isso é importante para o meu canal, tá bem? E se você gosta do conteúdo que a gente posta aqui, indica também para os seus amigos, para outras pessoas, tá bom? E a gente vai junto aí aprendendo mais e mais a Palavra de Deus. Antes de começarmos, então, os ritmos do descanso, eu queria convidar você para nós orarmos, pedindo a bênção de Deus para o estudo da Palavra dEle. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esses momentos que reservamos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja com todos nós agora, e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Fica conosco ao abrirmos a Tua Palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, vamos lá. Os ritmos do descanso. E a lição desta semana falou a respeito da doutrina do sábado, que é um dia tão especial para nós. E para as pessoas que, de fato, estão buscando descanso em Cristo, que é o tema central da lição deste trimestre, o sábado, cedo ou tarde, apareceria para todos nós. Porque é na experiência do sábado a cada semana que nós temos um vislumbre de como será o nosso descanso na eternidade. Tá bem? O verso para decorar é justamente Gênesis 2, verso 3, onde diz, E Deus abençoou o dia sétimo e descansou nele, porque Deus abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda obra que, como Criador, tinha feito. Gênesis 2, verso 3. Imagine você os atos da criação. E o autor da lição nos levou lá, né? Lá para o princípio que a gente viajou na imaginação, ao pensarmos ali como Deus foi criativo em criar todas as coisas. Os sons, as cores, os movimentos, as formas, extraordinário. E a lição fez uma separação entre criação ativa, ou seja, todos os seres que Deus criou, toda a natureza, e também a criação do sétimo dia. Um dia para que as suas criaturas descansassem. Interessante. A primeira ideia que eu queria chamar a sua atenção é que quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados no sexto dia da semana da criação. E o dia imediato foi um sábado. Ou seja, eles nem haviam trabalhado ainda. Eles não estavam cansados. Isso ensina para mim e para você de que o primeiro objetivo do sábado não é te oferecer, nem me oferecer, o descanso físico. Mas é um momento especial para estarmos com o Criador. E Adão e Eva passaram aquele primeiro sábado na companhia do Criador. E eu fico imaginando quantas coisas o Criador tinha para ensiná-los. Quantas coisas eles começaram a aprender diante daquela exuberante natureza que Deus havia formado. na companhia de lindos e pacíficos animais. E toda a natureza era submissa a Adão e Eva. E esse dia especial que Deus criou, diz o autor da lição, que ele o entrelaçou na própria estrutura do tempo. Ou seja, um dia para que o Criador estivesse com a criatura de forma especial. Então ele entrelaça o sábado no tempo para que a cada semana nós tivéssemos a oportunidade de estar reunidos com o Senhor. Lindo, né? Na lição de domingo, quando falou sobre um prelúdio do descanso, durante a semana da criação, Deus usou a expressão que apareceu todos os dias. Viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo. Tudo que Deus foi criando era bom. Agora, depois que ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele não diz que era bom. Ele diz que era muito bom. E eu queria ler com você aqui, Gênesis, no capítulo 1, verso 26, onde diz, Eu e você fomos criados à imagem e semelhança divina. É por isso que Deus disse que era muito bom. Agora, como que nós somos semelhantes a Deus? É claro que tem um aspecto físico, né? Nós nos parecemos com o Criador de alguma forma, mas existem outros atributos que Deus nos concedeu, outras peculiaridades que nos tornam semelhantes a Ele. Uma delas é a capacidade de escolha, né? Deus nos doutou de livre arbítrio. Aos animais, Deus colocou o instinto. E os animais fazem as coisas por instinto. Não porque eles raciocinam, não porque eles escolhem. É um instinto natural deles. Mas o ser humano, não. Deus nos colocou o livre arbítrio. E nós podemos escolher fazer ou não fazer. Assim como Adão e Eva. Obedecer ou não obedecer. Tanto é que eles escolheram desobedecer. Há um outro detalhe que nos assemelha a Deus. É a capacidade de criação. E Deus, ao criar Adão e Eva e orientar que eles reproduzissem, Deus estava permitindo que o homem, de alguma forma, participasse da criação. E é claro que quando nasce o primeiro filho, né? Caim, depois Abel. Ali o ser humano estava participando também desse processo criativo. E a terra estava sendo povoada com a família humana. Olha, foi um prelúdio extraordinário. E esse prelúdio nos ensinou muitas coisas. E uma delas é que Deus, quando terminou de criar o homem, casou o homem e a mulher e disse que não era bom que ele estivesse só. Fez uma companheira, celebrou o primeiro casamento. Isso quer dizer que existem hoje duas instituições que Deus deu à humanidade e elas são dádivas anteriores ao pecado. O casamento e o sábado. Tão sagrado quanto a família é o sábado. E tão sagrado quanto o sábado é a família. Essas duas instituições, Deus nos confiou e elas se originam antes de haver pecado. Não é isso? Uma benção maravilhosa. E Deus tem preservado essa benção para todos nós. Quando Deus viu que a criação era muito boa, então logo no capítulo 2 veio a ordem para descansar. Primeiro Deus deu o exemplo, ele próprio descansou, e o homem então deveria descansar. O sábado foi santificado e abençoado. Ou seja, ele foi separado dos demais dias da semana. É claro que com isso nós não queremos dizer que existe um dia bom e um dia ruim. Não. Todos os dias são bons. Porque todos os dias foram criados por Deus, para o benefício da humanidade. Mas o sábado foi separado dos sete. Porque Deus nele descansou, abençoou e santificou. E esse dia agora passou a ser uma pausa semanal. Para que o homem tivesse um momento com o seu Criador. Daí veio então a ordem para descansar. Lá em Êxodo 20, versos 8 a 11, aparece mais uma vez a lei de Deus. E lá está no quarto mandamento, dizendo claramente que o sábado deve ser descansado. Ou um dia para se descansar. Agora, lá em Êxodo 20, o mandamento conecta a santidade desse dia com a criação. Lá diz, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. E aí é proibido lá o trabalho. Não só nós, como das pessoas que trabalham para nós. E o mandamento explica porque em seis dias fez o Senhor os céus até rumar e tudo que neles há. Ou seja, Deus criou. E porque Ele é o Criador, Ele deu-nos o sábado como memorial da criação. Então, eu e você, quando nós descansamos, nós estamos celebrando a nossa origem, a criação divina. Não é belo isso? A cada sábado, quando nós paramos nossas atividades e descansamos conforme o mandamento, nós estamos dizendo para o mundo, Deus é o nosso Criador. As nossas origens se remontam ao Jardim do Éden. As mãos de um Deus Todo-Poderoso. Agora, a lição de terça falou a respeito de novas circunstâncias que apareceram. O povo de Israel, vamos agora bem viajar bastante na história, né? E chegamos até o povo de Israel. Moisés foi usado por Deus para tirá-los do cativeiro do Egito. E enquanto eles caminhavam para Canaã, uma caminhada que durou 40 anos, nós chegamos então em Êxodo capítulo 16. E ali, nós temos um episódio interessante do Maná. O Maná foi o alimento que Deus providenciou para que o povo de Israel pudesse comer enquanto caminhava pelo deserto. Era o pão dos anjos, assim chamado. E esse Maná era dado ou derramado todos os dias para que o povo se alimentasse. Mas olha que interessante, no sexto dia, o Maná caía dobrado. Por quê? Porque no sétimo dia, no sábado, ele não caía. Então, está muito claro, por Êxodo capítulo 16, de que a experiência do Maná, ela comprova a santidade do sábado. Deus não só não dava o Maná no sábado, como dava dobrado na sexta. E Deus não só dobrava esta ração diária, quanto o Maná não apodrecia. E a Bíblia é clara em ensinar que se alguém guardasse o Maná de um dia para o outro, ele apodreceria. Mas quando se guardava da sexta para o sábado, ele não apodrecia. Você quer provas mais claras, mais evidentes, mais cristalinas do que essa? De que Deus estava separando um dia especial para a humanidade? Para a humanidade, não para a judeu. Porque o sábado foi dado lá no Éden, quando havia apenas Adão e Eva na face da terra. Sábado não é apenas para judeu. Sábado é para a humanidade. Agora, quando chegamos em Deuteronômio capítulo 5, aí você tem uma repetição das leis, Aí aparece um novo ingrediente, um outro motivo para nós descansarmos. E de acordo com Deuteronômio 5, verso 15, o texto diz assim, O Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Portanto, e aí então vem os mandamentos. Se em Êxodo 20 nós devemos repousar no sábado como um sinal da criação, Em Deuteronômio 5, o sábado é agora um sinal de libertação. Eles deveriam se lembrar de que eles haviam sido escravos no Egito e Deus com mão poderosa os havia libertado. Por causa disso, Deus entrou em conserto com eles e deu sua lei. E a lei então deveria ser guardada. Entendeu? Então, meus amigos, o sábado não é apenas um sinal de Deus como Criador. É um sinal de Deus como libertador. E nós somos libertos do pecado para entrar no descanso de Deus. Essa é a teologia que a Bíblia nos fala. Na parte de quinta-feira, sobre guardando o sábado, Nós temos um exemplo muito bonito de Isaías 58, quando falamos ali da atmosfera que deve ser criada e promovida no sábado. Isaías 58 diz que nós não devemos, nesse dia, cuidar dos nossos próprios interesses, mas que seja um dia de descanso. Agora, muitas pessoas perguntam, como é que a gente pode guardar o sábado? Bom, nós temos que não ir trabalhar, nós não trabalhamos no nosso trabalho rotineiro da semana, a gente não compra, a gente não vende, mas é um dia de se fazer o bem, é um dia de se estar com a família, é um dia de se louvar a Deus no templo, é um dia de também estar em meio à natureza com os filhos. E através do livro da natureza, ensinarmos nossos filhos a respeito do Deus Criador. O sábado é, sim, uma lembrança muito especial de que Deus nos criou e de que Deus nos salvou. Não é um dia para cuidarmos dos nossos interesses, dos nossos negócios, não. Para isso, Deus nos deu seis dias. O sétimo dia é um dia de refrigério espiritual, um dia de você buscar estar na companhia de Deus com a sua família, um dia de você fazer o bem, visitar um asilo, um hospital, auxiliar as pessoas que estão em necessidade, é um dia de se fazer o bem. E eu queria concluir nossa breve reflexão lendo um texto muito bonito que Ellen G. White escreveu aqui em Parábolas de Jesus, na página 25 e 26. Deus deu aos homens o memorial de seu poder Criador para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado nos convida a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. E mais do que qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus escreveu para nós na natureza. E à medida que penetramos no seio da natureza, Cristo nos torna real sua presença e nos fala ao coração de sua paz e de seu amor. Eu não sei quanto a você, mas eu já experimentei por várias vezes estar sozinho em meio à natureza no sábado e contemplando a relva, as árvores, a criação divina, você tem impressões divinas no seu coração. É isso que Paulo ensina lá em Romanos 1, verso 20. Está lembrado? Paulo diz, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria divindade, claramente são reconhecidos por meio das coisas que foram criadas. Então, a natureza nos ensina a respeito de Deus. Os atributos invisíveis, o seu poder, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como sua própria pessoa, são reveladas no sábado, ao estudarmos a natureza. E não existe coisa mais prazerosa do que pegar os seus filhos e passar parte do sábado em meio à natureza. Eu tenho três pequenininhos, né? Hoje eles estão com sete, cinco e três anos de idade e é uma festa. Quando no sábado à tarde, a gente, depois de um lanche, depois do almoço, a gente vai pra meio à natureza e temos ali momentos agradáveis para estudarmos a Bíblia, para contemplarmos as obras do Senhor, para falarmos do amor de Deus e para estudarmos o livro da natureza. Extraordinário. Queria que você vivesse essa experiência também. Talvez eu esteja falando pra alguém que ainda não guarda o sábado. Queria dizer pra você uma coisa com todo o carinho que você merece. O sábado é a maior bênção que a Igreja Adventista tem para partilhar com as pessoas. Porque o sábado é um dia de deleite. É um dia de encontro com aquele que nos criou. É um dia para entrarmos no descanso espiritual que Cristo nos oferece. É uma bênção, sem dúvida. E pode ser que você, que tem conhecimento desse tema, está passando hoje por problemas. por dificuldades. Eu queria motivar você a não desistir. A ser fiel ao Senhor. Talvez esteja falando pra alguém agora que perdeu o emprego por causa do sábado. Ou não tem conseguido um trabalho porque não tem o sábado livre. Eu não sei qual é a tua história. Mas eu sei de uma coisa. O Deus que te criou e criou o sábado sabe das tuas necessidades. E na hora certa as coisas vão acontecer. Talvez para alguns precise um tempinho mais de prova. Mas o Senhor repreende e disciplina quantos ama. Ele cuida de todos nós. Confia nele. Ele vai cuidar também de você. Eu nunca me esqueço. Quando eu aceitei a mensagem a respeito do sábado, eu tinha 13 anos de idade. E eu disse então para o meu patrão, o dono de uma oficina de automóveis. Eu era lanterneiro já, com 13 anos de idade. Eu disse para ele que eu não mais trabalharia no sábado. E ele disse assim para mim, se você não mais trabalha no sábado, você está despedido. Porque o sábado é o dia que mais tem trabalho aqui na oficina. Eu disse, está bem. Então pode despedir. E ele de fato me mandou embora. Eu fiquei duas semanas desempregado. E então apareceu um trabalho que me deu o sábado livre. Não só isso. Esse novo trabalho que me permitiu guardar o sábado me deu um salário. O dobro do que eu ganhava na oficina. É assim que Deus trabalha. E eu fiquei nesse trabalho, em um comércio de verduras, ganhando melhor do que ganhava na oficina, há algum tempo. Por cerca, mais ou menos, de um ano. Até que o meu ex-patrão foi lá falar comigo. E ele me convidou para voltar para a oficina. Ele era uma pessoa muito boa. E eu gostava dele. E eu disse, eu posso voltar sim. Mas eu terei o sábado livre? E ele disse, sim, você terá. E eu fiz uma segunda pergunta. Eu posso voltar. Mas além do sábado livre, o meu salário não é mais o mesmo. Você cobra o salário que eu estou ganhando aqui? E ele cobriu. E eu voltei para a oficina ganhando agora mais do que ganhava lá no comércio de verduras e com o sábado livre. Você percebe como Deus tem uma benção especial para aqueles que buscam ser fiéis? Para mim foi fácil. Eu só tinha 13 anos. Não tinha ninguém dependente de mim. Tinha meus pais para cuidar de mim. Foi relativamente fácil abrir mão de emprego por causa do sábado. Talvez você passe por provas maiores. Não importa. O Senhor vai estar com você. E se Ele está provando você, é porque lá na frente Ele tem uma benção toda especial. Seja fiel, seja leal. Você vai perceber depois que valerá muito a pena. Porque Deus cuida dos céus. Tá bem? Vamos fazer uma oração? Pai querido, muito obrigado por essa linda verdade do sábado. Que nós possamos encontrar nele um descanso espiritual. E relembrarmos que Tu és o nosso Criador e o nosso Libertador. Coloque a Tua paz em nossa vida. Abençoe cada amigo, cada amiga que agora está orando comigo. Queremos ser fiéis ao Senhor. Para isso, abre as portas. E nos ajude a confiar em Ti completamente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, pela sua participação nesta breve recapitulação da lição de hoje. Lembrando que a gente volta semana que vem para mais um outro tema. Se você não se inscreveu no meu canal ainda, agora é a hora. Tá bom? Se inscreve no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like. E se você gosta do conteúdo, dos vídeos que eu posto aqui, gosta de estudar a lição comigo, indica para os seus amigos. Tá bem? A gente se vê semana que vem com a lição. Um abraço carinhoso. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto